Jesus nos deixou narrações e episódios muito simples, compreensíveis a todos. Seja aos pescadores da Galileia, aos escribas de Jerusalém. Seus discípulos nos transmitiram o testemunho da vida de Jesus através dos Evangelhos. A pessoa de Jesus não é fruto da fantasia de um autor, de um narrador, de um escritor, mas é a alma da comunidade que nasce dele. Desde o segundo século, a tradição da Igreja atribui os Evangelhos, respectivamente, a São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os primeiros três Evangelhos são chamados de sinóticos, devido a grande semelhança entre eles. Em 386, São Jerônimo se estabeleceu nas proximidades da Basílica da Natividade, dedicando-se ao estudo da Bíblia. A ele se deve a célebre versão latina, a Vulgata, que mais tarde se tornou oficial na Igreja do Ocidente e de grandíssima importância na transmissão das escrituras. E aqui bem próximo, a Gruta da Natividade, um conjunto de grutas com histórias fantásticas, como a que nós vamos conhecer hoje, a Gruta de São Jerônimo. E aqui estão as Grutas de São José, dos Santos Inocentes e a Gruta de São Jerônimo. Foi aqui que ele se dedicou, por mais de 40 anos, à tradução dos textos bíblicos originais, do hebraico e do grego, para o latim. Descrever São Jerônimo não é tarefa fácil. Dálmata, de cultura enciclopédica, se retirou do deserto próximo à Antioquia, berço do cristianismo, vivendo em penitência. Depois, tornando-se sacerdote, iniciou uma intensa atividade literária. Em Roma, foi colaborador do Papa Damaso. E após sua morte, Jerônimo retirou-se para Belém. Um culto período, no entanto, será um pouco mais de 40 anos, porém um período que deu resultados extremamente importantes, especialmente para a história da Igreja Ocidental, em que a língua era o latim. A partir daquele momento, todos poderiam usar uma tradução da Bíblia feita diretamente dos textos originais, de acordo com a visão de São Jerônimo, para o qual era preciso seguir a verdade hebraica, não as modificações feitas nas traduções subsequentes da Bíblia. Essa ideia é muito moderna e hoje todos leem na primeira página de cada Bíblia, traduzida dos textos originais. É preciso dizer que São Jerônimo teve essa preciosa intuição já há 1.600 anos. A Vulgata de São Jerônimo foi o primeiro livro impresso na história, saído diretamente da prensa de Gutenberg, em 1456. Ela ficou conhecida como Bíblia a 42 linhas, subdivididas apenas em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527. Através dos séculos, chegou até os nossos dias e continua sendo o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas.